Eu quero ressaltar esse daqui por tratar de um tema que a mim é muito importante. A questão da cultura, tanto quanto a questão da agricultura, está presente aqui neste espaço que nós estamos ocupando hoje para a nossa sessão de vereadores. A gente sabe da importância desse setor para o social, para a economia. A cultura é um direito constitucional. Deve ser para todos e todas, de livre acesso. A cultura, ela transforma a nossa sociedade, ela muda pessoas, ela garante oportunidade, ela garante avanço. E tudo isso só é possível através das mãos dos profissionais que a constroem e que foram extremamente impactados nesse período pandêmico que nós enfrentamos. Quando eu falo aqui dos profissionais de cultura, quero falar dos nossos cantores, dos nossos dançarinos, dos nossos artistas, mas também de todos e todas os que vivem nos bastidores, que estão aqui arrumando a luz, o som, que estão aqui fazendo também a magia da cultura acontecer. Esses profissionais precisam cada vez mais da nossa valorização e projetos como esse garantem isso. É através de auxílio, é através da coletividade que nós vamos conseguir garantir as transformações necessárias. Quero aqui reforçar a importância desse projeto, mas também do que nós podemos fazer enquanto comunidade, além de fazer enquanto Câmara de Vereadores, o que você que está em casa pode fazer. Chame o seu colega, seu amigo, seu conhecido, seu familiar, que é profissional da cultura. Que a cultura divulgue o acesso deste auxílio, porque infelizmente a gente não tem tantas pessoas que têm acesso às redes da Secretaria de Cultura, que está de forma constante fazendo essa divulgação. Então, que a gente também possa ser porta-voz, porque esse auxílio só fará diferença quando ele chega lá na ponta. Quando a gente vê que os nossos artistas, que as pessoas que trabalham nos bastidores, lá de dentro das nossas periferias estão conseguindo ter acesso a esse auxílio. Então, além de deixar o meu parabéns por nós estarmos votando esse projeto, ele é necessário para deixar tudo regulamentado, tudo certinho, mas ele também é importante, por mais que esse auxílio já esteja disponível para as pessoas, é sempre importante a gente reforçar. A importância que essa classe tem para a nossa economia, tudo que for investido, esse valor que está sendo investido, ele com certeza vai retornar para nós, porque essas pessoas vão investir na nossa sociedade, seja através do seu trabalho duro no setor cultural, ou seja, através da compra que ela vai fazer no mercadinho do seu bairro, do investimento que ela vai fazer em Caxias do Sul. Então, que possamos ser cada vez mais porta-voz de ações boas como essa. Muitas vezes a gente se sente mais motivado a compartilhar brigas, discussões, mas a gente também precisa se motivar pelas boas ações, se motivar para que o acesso às informações chegue a todos e todas. Cabe a nós, enquanto casa legislativa, mas também pode caber um pouquinho para cada um e cada uma que está aqui em casa. Então, quero finalizar minha fala deixando mais uma vez meu agradecimento pelo povo da cultura que me acolheu desde a campanha, que me acolhe agora no mandato, que mostra a grandiosidade de tudo isso, as infinitas possibilidades de transformação através da cultura, e que também demonstram quão importantes são para a nossa sociedade, para a nossa saúde mental, para que as nossas ações aconteçam. Muito obrigada a todos e todas.